Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta. E hoje é um vídeo nostálgico, um vídeo apreciativo, um vídeo pra galera que faz parte da comunidade do Diário Plano em Alta, independente se você é apaixonado por Magic The Gathering, se você tá aqui por causa dos mesões de Commander, se você tá aqui por causa das lives no Magic Arena, ou até mesmo veio por causa de outros jogos e acabou fazendo parte da nossa comunidade, acompanhando as lives lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta ao longo desses últimos anos. Esse vídeo faz parte do VEDA, que é o meu objetivo de fazer vídeo todos os dias em abril, esse mês, o que também é algo que tá me motivando bastante a tentar trazer mais conteúdo pra vocês, pra poder fazer o canal crescer mais, né? Ultimamente a gente tem atingido números bem legais, o canal acabou de bater um milhão de visualizações essa semana, né? Esses dias atrás aí. E eu tô muito, muito, muito feliz. Esse vídeo também é uma forma de agradecer tudo que vocês têm feito, pelo canal, pela comunidade, uns pelos outros também, né? Muita gente acabou se conhecendo através do Diário Plano em Alta e criando verdadeiras amizades, né? E hoje a gente vai ver alguns momentos desses últimos anos das lives do Diário Plano em Alta lá na Twitch, né? É a Twitch que eu comecei a trabalhar nela em 2017. É muito mal, né? De vez em quando eu fazia live lá. Eu costumava fazer muito mais live aqui no YouTube antigamente. Quem lembra? Quem é bem da antiga, deixa nos comentários aí se você assistiu nossas lives lá. Às quintas da noite, ó, lá, lá, lá atrás, quando eu ainda morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí a gente passou a fazer lives na Twitch, principalmente ali em 2020, né? 2019, 2020, quando eu voltei. Quando eu vim morar em São Paulo e eu voltei a realmente focar nas lives. E aí, com a entrada da pandemia, né? Muita gente ficando de home office, as lives deram uma crescida, né? Eu comecei a fazer num horário que era o horário de manhã, que quase ninguém fazia live de Magic. Então a gente cresceu bastante. Consegui pegar parceria com a Twitch em 2020. E de lá pra cá aconteceram muitas coisas. Foram muitos momentos bons. Muitos momentos... Alguns, né? Não muitos, mas alguns momentos ruins. E a grande diferença é que vocês sempre tiveram do meu lado durante todo esse tempo. E é isso. Eu quero começar esse vídeo agradecendo vocês por estarem comigo aí ao longo desses últimos anos. O nosso grande, grande amigo Fire Blast. Cara, o Fire Blast é um cara incrível. Faz parte da comunidade. E hoje, posso falar que ele trabalha comigo aqui no Diário Plane Alta. Me ajudando a fazer várias coisas aqui pro canal. E graças ao pessoal do Apoia-se, eu posso contar com essa ajuda do Fire Blast. Afinal de contas, ele é um profissional. Então, se você quiser continuar me ajudando a ter o Fire Blast e outros profissionais aqui fazendo com que o canal possa ter uma qualidade cada vez maior, considere fazer parte lá do apoia.se barra Diário Plane Alta se você não faz parte ainda, beleza? Então, vamos lá. Fire Blast separou aqui um videozinho com vários clipes dos melhores momentos do canal no último ano. Eu ainda não assisti. E eu quero fazer um react. No último ano, não. Nos últimos anos, né? Eu quero fazer um react disso. Vamos dar uma olhada? Deve ter bastante coisa engraçada, bastante pistolagem. Imagino o que o Fire Blast deve ter separado aí. Vamos dar uma olhada. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Aqui é o Fire Blast, diretamente aqui do Diário Plane Alta pra trazer pra vocês esse react maravilhoso. Em especial, esse react aqui é pra comemoração dos sete anos de canal, de existência deste... deste recito maravilhoso aqui. E... Esse daqui é uma singela homenagem da galera da comunidade pra você, Thiago. É isso. Entendeu? Fica com o vídeo. O resto do videozinho aqui, ó. Só tem, ó. Só pera. É isso, galera. Valeu. É isso. A melhor jogada do canal. Olha isso. Eu não consigo ouvir com os dois fones. É impossível. Só pra contextualizar, a gente tava jogando esse dia um Magic Arena. Quem tava nesse dia aqui, não esquece nunca esse dia. Todo mundo lembra disso. O dia que eu ia perder uma partida, né? Ia tomar um come back do meu oponente numa partida. E aí eu descobri, eu percebi no meio da live, por conta do chat, que a Chaia era um terreno, né? E eu tinha um campo da ruína na mesa. E aí, por causa disso, eu destruí a Chaia e consegui ganhar a partida. E eu fiquei doido, porque pra mim explodiu a cabeça. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu te amo, Ismael! Eu te amo, Ismael! Eu reajo um pouquinho. Eu reajo um pouquinho. Meu Deus! Com um pouquinho de animação a esses momentos, né, gente? Putz, isso aqui foi triste. Ah! 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 Ah, não, cara, não! Não, cara, não! Não, cara, não! Esse daqui foi um dos momentos mais tristes do canal. Eu tava abrindo uma box de Collector Booster de Modern Horizons 2. E, assim, a box tava absurda. Eu abri muita coisa absurda na box. Assim, surreal, surreal. Foi a melhor box que eu já abri na minha vida até hoje. Só que, assim, o que eu mais queria abrir naquela box era o Fractos... O primeiro Fractos, se eu não me engano, que é o que tem cascata. Ele veio nessa coleção no Old Frame Foil. E eu coleciono Fractos, né, da época antiga, Foil. Tem o deck de Fractos Commander. Eu queria esse Old Frame Foil pra colocar no meu Commander. Quando eu puxei essa carta por baixo e eu vi que era um 7x7 dourado, cara, eu fiquei absurdamente feliz. Absurdamente feliz. Quando eu tiro a carta de cima, era simplesmente um peru. E aí isso aqui virou meme, cara, um dos maiores memes do canal até hoje, cara. Ah, infelizmente. Figurinha repetida. Ah, 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 ah. Ó, ó, ó. Isso aconteceu duas vezes. Isso aconteceu duas vezes. Se for outro peru, eu vou ficar muito puto, velho. Pior que eu acho que é peru. O peru é Greg Staples, não é? É o peru, não é? É o Greg Staples. Ah, cara, não acredito, cara. Olha o chat. Peru, velho. Olha o chat, olha o chat. Ah, mano. Ah, mano, não, sério. Ah, cara, sério. Porra, Wizard, sério. Sério mesmo, que você botou dois peru na minha boca. Que ooooh, meu Deus do céu. Tire as crenças da sala. Meu Deus, Thiago. Meu Deus, Thiago. Que que é isso, cara? Que coisa que você... Só, ó, esse Thiago é o Thiago do passado, tá, rapaziada? Ó, o cabelo tava curtinho. Esse Thiago aqui é maluco, não sabia o que tava falando. Olha como que o canal deu uma melhorada na qualidade, né? Olha, olha a câmera que eu tava fazendo nessa live. Olha a câmera que a gente tem agora. E olha a câmera que a gente tava gravando o unboxing, tá? Tudo isso graças aos apoiadores do canal. Cara, devo muito, muito, muito a vocês, gente. Vocês são incríveis. Dois peru na minha box, cara. Porra, sério? Tendo um first sliver pra me mandar, tu me manda dois peru, velho. Na moral. Eu vou te fazer um jacaré melhor do que eu. Faltou o rabo, Montanha. Faltou o rabo. Saudade das lives de Gartic Fone. Cobra tomando café. Cobra! Cobra! Onde que cobra tem braço? Seu maldito! Seu maldito! Cobra tomando café. Quero te matar, satana Johnny! Cobra tomando café, brabo, né? Caralho, olha essa cobra que se dói, Jona, moleque. Ó, saudades, saudades das lives de Gartic Fone. Se você já participou de alguma live de Gartic Fone, deixa aí embaixo nos comentários. E se você gostaria de participar de alguma live de Gartic Fone, também deixa nos comentários. Quem sabe a gente não faz algumas lives especiais, né? Isso daqui, acabei de me lembrar. Se liga nesse jogo aqui, tá, galera? Olha isso aqui. Olha o que aconteceu comigo. Uma... Era muito bom fazer live de manhã que eu podia gritar à vontade. O cara simplesmente fez três daquele bicho, vermelho e branco, que quando ataca viram os meus bichos. Ele fez três seguidos. nerfar esses boosters. O que? O que? Que... Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que pedir perdão por todas as vezes que eu gritei igual um doente nas lives, cara, sério. Meu Deus, não! 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 Eu abri os call hacks da The List. Foi a única vez na minha vida que a The List não me deixou puto, tá? Eu tô com o estômago cheinho. Eu não vou conseguir... O Thiago no Valorante é... Mata esse otário aqui, não sei o que, vou te fuzilar, tiro no olho, porra, morreu. Pra Camila é... Puto estômago cheio. Pô, irmão. Pô, irmão! O Thiago no Valorante é assim, ó. Vambora, porra, tem que matar. Vão matar os caras, não sei o que, não sei o que lá. Sim. Ah, eles deixam? É, porque tem a minha live também. O pai é inscrito aqui no canal, pelo menos? Bora! Não, eu não tenho, pai. Já considero... Ah! Junte-se a gente pra tá em casa, pô. Aqui, ah! Mas vamos lá. Temos outro coisa. Temos outro coisa. Temos outro coisa. Cara, essa foi a boa gafe, mano. Ó, vou contextualizar pra vocês, né? Saudades também das livezinhas de Valorante. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de assistir aqui, mas quem gosta, deixa nos comentários só pra eu sentir que existe pessoas que gostavam das minhas lives de Valorante. Eu sei que a maioria não gostava, mas quem gostava, deixa nos comentários. Cara, a gente tava jogando Valorante um dia e chegou um menino no chat e comentou, perguntou se podia jogar com a gente. E aí, nesse dia, acho que tava faltando um pra completar um time, não lembro. E aí, tava jogando eu, Vini Baga, Ismael, eu acho, mais algum amigo, alguma pessoa. Faltava realmente um, eu acho. E aí, esse menino entrou no Discord. Beleza, foi jogar com a gente. E aí, a gente achou que fosse, tipo, uma pessoa maior de idade, etc. Era um garoto. Era um garoto de 16 anos jogando Valorante. E o menino jogava muito bem. E aí, cara, a gente acolheu o menino, né? A gente começou a jogar com ele, trocar uma ideia. Ele achava que ele era ruim, mas, na verdade, ele jogava bem até e tal. E aí, a gente foi brincando. Papo, vai, papo, vem. Isso aqui foi a segunda vez que ele entrou no canal. E aí, eu fui brincar. A gente tava falando alguma coisa de se os pais dele deixavam ele jogar, né? O Valorante. Acabamos de receber mais um inscrito ao vivo. Gustavo, obrigado pela sua inscrição. Pena que o seu nome é muito genérico, então, ninguém... Não dá pra saber exatamente quem é o Gustavo, né? Mas, enfim, obrigado, Gustavo. E aí, cara, eu fiz essa pergunta imbecil, assim, mas também não tinha como saber, né? Eu perguntei se o pai dele era inscrito do canal. Ele falou que não tinha pai. Moleque, acabou, acabou. Acabou. Acabou, destruiu, destruiu. Na moral. Sem graça. O Fire Blast também tava na calma, ó. Vou fingir que eu caí. Vamos me guardar. Moleque, me quebrou muito. Me quebrou muito, na moral. Na moral, me quebrou muito. Eita, peraí, que o telefone tá tocando. Ai, peraí, peraí. Pô, isso aqui é sacanagem. Pô, na moral, isso aqui é... Peraí, Anderson, você está aí? Pô. Caralho, eu tô tomando gus, mal. Porra, que susto, cara. Pô, na moral, não... Até caiu, cara. Isso aqui é coisa de Carola, tá ligado? Isso aqui é coisa do pessoal do canal que gosta. Isso, parabéns. O Thiago esquece que a gente está numa transmissão no Discord. E aí ele simplesmente sai. E eu perco a câmera dele. Ele não vai nem perceber que ele não tá me ouvindo mais. Ele não vai nem perceber. Ele simplesmente me deixou. Aqui eu fiquei no lugar dele, né? Pra eu cair. Vamos ver quanto tempo vai demorar aí pro Thiago. Se tocar, dá cagada. Não, vou deixar assim. Porque a hora que ele voltar, eu vou voltar pro lugar certo, né? Mas... Vamos deixar ele pensar um pouquinho. Que namorado. Esse foi um dos muitos misplays, ó. Olha lá. Alô, Thiago. Você pode compartilhar a sua tela. Agora tá legal. O que aconteceu, mano? Aí. Caralho, ele vai atacar com tudo, né? Um de vida, rapaziada. Esse aqui eu não lembro, não. Um de vida. O que eu vou fazer aqui pra ganhar esse jogo? Vamos ver. Ó, eu tô com um de vida. Ele tem... Ele tem cinco bichos. Ai, é o Cabral. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Eu tenho quatro bloqueadores. E uma remoção na mão. Qualquer coisa que ele tivesse ali de proteção, de pump, ele me ganhava, não é isso? Aqui ele vai perder a mesa toda, tá ligado? Meu Deus. Diz que ele não tem proteção. Diz que ele não tem... Vamos, Trimmy! Vamos! Moleque, eu concedi. Puta... Caralho, é muito bom, moleque. Ah, moleque! Esse clipe é muito bom. Esse clipe é recente. Chupa. Chupa, Gru. Chupa, Gru. Vou contextualizar pra vocês também. Eu montei um BW em Firexia. Isso tava no começo do draft, no começo da coleção. E aí a galera tava falando... Pô, spamando no chat que o Gru tava muito forte, que não dava pra ganhar do Gru. O Gru do tal era muito bom. E que eu tinha montado um deck medíocre, blá, blá, blá. Tinha alguns comentários assim nesse dia. E, cara, eu montei o BW que eu fiz sete vitórias. E eu ganhei desse Gru, que era com 17 de vida. Eu com um de vida. E ele concedeu. É isso, é isso, rapaziada. Eu teria concedido também. Cadê? Cadê o chat? O Gru não é o melhor deck? Meu Deus. O tal... O que é isso, mano? Caralho! O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que que foi isso, moleque? Moleque, eu joguei muito mal. Tipo, isso aqui tem muito tempo. Isso aqui tem muito tempo. Tem muitos anos. Isso aqui deve ter sido 2020, 2021, tá ligado? É a voz do Lierson, cara. Tem anos que eu não jogo Valorant com o Lierson. E... Cara, não que eu jogue muito bem agora, mas eu jogo muito melhor do que eu jogava nessa época. Isso aqui foi criminoso. O que eu fiz foi criminoso. Eu fiz um 4K, 4 kills, pinando tudo, puxando mira. Nossa, horrível. Que horrível. Agora baixou o palo. Eu sou o rampo, irmão. Fazendo live à noite do Podido Gritar. Joga Magic. Você lembra do bagulho que eu te falei dos Trader Kings? Sim. Do Magic? Então, o pessoal veio perguntar hoje sobre a notícia, pra eu falar sobre a notícia. O vídeo tá aqui, ó. 9 de junho, vai fazer uma semana. Esse aí são os seus tipos de seguidores. O que eu faço? Desistir da vida. O quê? Não, mas esse também dá um negócio, amor. Esse é a Camila. Ó, que diário de planinauta. Não faço ideia do que seja isso. Vou mandar vocês pra lá pelo foda-se. Tá ligado? Mandar vocês lá pelo foda-se. Tamo junto, galera. Diário planinauta. Não sei que canal é esse. Apareceu aqui. Não sei. Não sei. Canal de Magic? Então, vão lá. Vocês vão lá falando do canal de Magic. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Levem a palavra do anarquismo pra ele. Cara... Cara, foi muito bom aqui dali. Eu recebi uma raid numa manhã dessas aí, de mais de 300, 500, não sei. Foi muita gente. Foi uma raid de muita gente, muita gente. E eu fiquei assim, caralho, como assim? E aí a galera foi falando. É um canal, era um canal que fala sobre socialismo, comunismo, etc e tal. E aí eu fiquei muito curioso. Falei, pô, por que será que o cara mandou pra mim? Aí eu na minha live, eu fui lá na live do cara, tipo, no final da live dele ver o que que ele tinha falado hoje da raid. E aí ele tinha mandado aqui dali. É um canal que eu não sei o que é não. Eu só vou mandar vocês pra lá, é isso aí. Moleque, passei mal. Cachorrinho de roupinha. Ó, isso aqui, pô, gente. Na moral, esse é o canal mais fofo do... Pô, olha isso, cara. Yoda de roupinha, velho. Bom dia, Tiago e chat. Não quero não, obrigado. Na moral... Cachorro de roupinha. É ou não é o canal mais fofo? Olha isso. A manguinha fica... Toda coisa. Pô, o homem que poderá te defender. Você ensinou teu ego, vou apegar o cego. O teu amigo de você é o único vereador que vai te dar o olho. Que? Não, cara! Não! 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 Não, cara! Não! Por que permitem isso na televisão? Eu não queria ter visto isso de novo. Eu já tinha esquecido disso. 10 subs de presente. Aí sim. Aí sim, né? É isso que eu falei pra ele. Ele falou, quem ganhar esse jogo aqui, ele vai dar 200 de pixel. Eu falei, ah... Se der uma força, é melhor, né? Aqui, ó. Tem uma planície... Pô, tu ganha essa porra. Pô, para de gritar, mô. Você ganha o pixel. Mô, para de gritar. É que eu fiquei falando. Eu vi, percebi. Mais uma da Camila, sempre. Eu não tinha visto esse clipe até hoje, cara. Do nada começou a... Caralho! Pancadaria! Pancadaria, moleque! Vocês estão ouvindo? Ouve, ouve, ouve! Caralho! Caralho! Pancadaria, cara! Caralho, na moral. Porra, na moral. Olha só. Quem não gosta de uma boa fofoca, rapaz? Estou fazendo live, no meio da live, irmão. Já fiz live com tiroteio. Agora, fiz live com pancadaria, no meio da live, mano. Tive que sair correndo para a janela, ver o que estava acontecendo. E, mano, a galera exaltada. Exalta o dia. Vamos continuar. Mas, ó. Queria chamar a atenção para mais uma mensagem aqui política. Uma mensagem que faz todo sentido. Como é que esse telefone sem fio começou? Com o dinossauro no telemarketing. Como que ele acabou? Com o fim dos dinossauros. O que isso quer dizer, meus amigos? Nós temos que acabar com o telemarketing antes que o telemarketing acabe com a gente. É isso. É isso. Gartic Fone... Isso aqui é mensagem. Gartic Fone é vida, rapaziada. Isso aqui é uma mensagem clara que a vida está querendo dar para a gente. O dinossauro no telemarketing. Concordo. Concordo com você, Tiago, do passado. Acabou com o fim dos dinossauros. É isso. Era óbvio que andava ali. Iocane. Iocane. Prega. Prega. Nossa. Que goaço. Meu Deus. O italiano pistolando é a melhor coisa do mundo. Ai, eu quero fazer aula de italiano para pistolar italiano. Caraca, moleque. O meu sonho já é... Gente, na moral. Eu quero muito fazer o curso de italiano um dia para poder pistolar em live italiano. Não, 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 não. Me matam. Vai tomar no cu. Que isso, cara? Por que que é isso, cara? Pô, Fire Blast. Não gostei desse clipe, não, cara. Esse Tiago aqui é um Tiago tóxico. Não gosto desse Tiago, não. O Tiago tóxico permitido aqui é só o Tiago que manda o Edronzinho no arena dormindo. Eu adoro ser tóxico assim no arena. Porque é um tóxico com carinho, com fofura. Esse aqui é muito pistola. E por isso eu tive que... Cara, assim... Galera que já joga Magic, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que também já jogou outro jogo. Ou joga ou já jogou outro jogo. Tipo, LoL. Enfim, outros jogos de time, essas coisas. E, velho, eu tiltava muito. Teve uma época, inclusive, que eu tava passando os limites no Valorante. Por isso eu tive que parar um bom tempo de jogar Valorante. E voltei, sei lá, três meses depois. E aí, hoje em dia... Eu não tô jogando muito ultimamente porque eu não tô tendo tempo. E eu tô muito focado hoje no canal, né? No Diário Planinal, tá mais no Magic mesmo. Mas quando eu jogo assim, eu sou bem mais tranquilo. De verdade. Sou mesmo, juro, juro. Falou que tem que ter calma. Fala pra mim. Calma que eu tenho que ter com esse time. Calma, você tem que ter a sua hora que tem. Eu não. É. Isso que dá assistir jogo do Flamengo em live, cara. Na moral. Será Zoltão Boros? É o artista. Zoltão Boros é o artista. Oh, fuck me. Oh, fuck me. I can't believe it. I can't believe it. No, 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 no. Eu sou bom e abri ragavãozinho, rapaziada. Eu sou um artista, mano. Eu sou um artista, mano. Eu sou um artista, mano. Ela é um sincera. Ela ganha. Ela ganha. Isso é dela. Caramba. Mano, qual é que foi combinado? O que é isso, mano? Eu fiz o campeonato de Valorante. Meu Deus, eu não posso gritar. Caraca, tá louco. Pô, essa show match aqui foi muito maneiro. O Capitão Sercate apresentando. Eu só queria soltar um gritão. Meu amigo. A gente fez uma olimpíada de Valorante. Isso é uma olimpíada, minha cara. Não tem nem como. Pô, é isso. É isso, caralho. É isso. Saudades dos quiz do BuzzFeed, rapaziada. Na live tem resgatar quiz do BuzzFeed. Disse que eu vou ter muito dinheiro e virar uma celebridade. Isso aqui deve fazer o quê? Uns dois anos já. E até agora não deu certo. Ainda. Ainda. Vou ter muito dinheiro e você celebritar. Vou usar o solvente agora pra matar. Criminoso! Criminoso! Bandido! Bandido! Crime! Crime! Criminoso! Criminoso! Caraca! Chama a polícia! Moleque, eu tomei... Chama a polícia! Tomei o... Destruição do terreno, velho. A namorança é muito vacina. Caralho, tu teve o que você mereceu, irmão. Você teve o que você mereceu, seu bosta. Tirou e acabou o jogo. Caralho, seu bosta! Dá uma fuck! Vai subir aí, vai subir aí. Isso virou figurinha, cara. Se esse maluco ganhar essa partida, eu... Não, cara! Moleque! Eu amo o Fire Blast! Moleque! Eu tava jogando draft guiado com o Fire Blast. É uma das recompensas do Apoia-se. Draft guiado na arena com vocês ao vivo. E aí, a gente tava jogando. Eu draftei o deck com ele. E aí, beleza. Eu falei, pô, a gente tá muito bem. Vamos ganhar esse jogo e tal. Só que eu falei, pô, né? Aí, ele foi e mandou um bom jogo. Eu falei, não, cara, para com isso. Pelo amor de Deus, cara! Aprendi com você, você toca tudo. Caralho, olha só, cara. Na moral, eu odeio vocês. Sério, meu. Caralho, o maluco mandou um bom jogo. Bote dentro do dispensário. Cara, de graça, mandou um bom jogo, de graça. O Fire Blast mandou um bom jogo, foda-se. Caralho, Fire Blast, na moral. Tu não sai. A X ganhou, ainda falei. A X ganhou, chat. Diz pra ele quem ganhou depois da X, chat. Perdeu porque eu não tava aqui, chat. Fala. Não, meu. O quê? O quê? Olá! Não come. Olá! Eu sei agora. Não vou nem falar nada. Clipa. Alguém clipa. Essa época eu fazia sorteio, bastante sorteio no canal. E aí eu sorteava só pra quem tava no chat. Se não tivesse no chat, não ganhava. Se o cara vem, eu tenho que descer, velho. Foi atender o portão, perdeu o sorteio. Não, não, não. Agora, agora. Alguém ouviu ele falando isso? Eu falei campainha, sei lá o que que eu falei. Eu não sei o que eu quero correr. Eu falei que tava tocando. Falei já... Ah, vou... Vou voltar a fazer mais sorteio no canal, hein? Uma chamada com vocês. E você quer que eu confirme. Pelo amor de Deus, Thiago. Eu já tô com o calorante aberto. É que, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, me explica. Por que que você não bateu com o PV? Pelo amor de Deus, só me explica. Por que que você não bateu com o PV? Por favor, me explica. Me explica, por favor. Por que que você não bateu com o PV, cara? Ah, mano. Não dá, mano. Não dá. Moleque, eu odeio o Arena. Eu odeio... Eu odeio o Arena, na moral. Eu odeio o Arena, na moral. Eu odeio o Arena, na moral. Cuidar de jogos que eu perco. Pra gente que, tipo, tá jogando muito errado. Você olha pra pessoa e fala assim, Caraca, o que que você tá fazendo, mano? E você tá lá, putz, não compra terreno, ou só terreno de uma cor. Você tá jogando de duas cores, só vem uma cor. O cara tá jogando de cinco cores e vem todas as cores. Moleque, é isso. É isso. Eu odeio o Magic, moleque. Eu odeio o Magic. Brasilian money, motherfucker. Real. Real. Do you know real? Have you ever heard about the real? This is the real money, motherfucker. Eu não faço a menor ideia de que contexto era aquilo. Eu não faço a menor ideia de que contexto era aquilo. Obviamente, né, jogador? Obviamente, né, jogador? Tu acha mesmo que ela está proferindo essas canalices dentro da casa de uma mascarina? Se ela estivesse em casa? Obvio que não, né, jogador? Porra, ainda bem que você... Acabe o Flamengo, acabe. Caralho, ela acabou de... Não é possível que ela acabou de entrar aqui, não. Ela acabou de entrar aqui. Mas a Camila tá no chat. A Camila tá no chat. Eu tava falando mal do Vasco. O que que é isso, amor? Obrigado, obrigado. Eu amo o Vasco, hein. Qual é a mané? Não, aí é zoeira. Não, mentira. Peraí, não é ela, não é ela? Caralho, é ela, velho. Caralho, impossível. Não, isso só pode ser sacanagem. Eu passei a live toda, falo sobre um monte de coisa. Na hora que eu vou falar mal do Vasco, ela aparece no chat. Impossível. Pode vir no WhatsApp. Simão, fantasma atrapalhão. Simão, fantasma atrapalhão. Não, olha só. Eu fico triste com uma coisa dessa. Eu nem comecei o jogo ainda e eu já tô triste. Eu cliquei aqui em comprar e eu tenho zero reais. Amigo, tá parecendo a minha vida, cara. Eu não quero jogar um jogo onde o jogo parece a minha vida, tá ligado? A Frida lá atrás, deitada aqui, ó. A Frida aqui. Aqui é a Frida, aqui. Aqui é a Frida, aqui. Se adicionar aqui é o que? Adicionar item? Não carando. Não gosto de você, porra. Não sei por que trouxeram você pra essa casa, caralho. Essa casa era minha. Do nada, os gatos. Será que vai ser porrada aqui, gente? Só botar não na cara. Moleque, eu não lembrava desse clipe. Sério, eu não lembrava desse clipe. Caralho, meus gatos são muito engraçados. Só tem ele mó engraçado aqui em casa, cara. Caralho, o gato tá com preguiça, tá ligado? O gato tá com preguiça, de tipo, ele não consegue nem ser... É isso, a Frida bota... Moleque, a Frida bota respeito aqui em casa, irmão. Brincadeira, primeiro de abril, rapaziada. Lembrando, peraí, vou falar igual a voz do... De quê? Caraca, rapaziada! 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 Tô eu e Camila chegando em casa ontem. Tô eu e Camila chegando em casa ontem. Por isso que eu não uso o foco automático dessa câmera. Olha que bosta. Que pode ser um casal se você... Vizinho se mudou! Cara, minha vida é muito mais feliz hoje em dia. Quem lembra das lives que o vizinho ficava ligando aqui pra casa pra reclamar do barulho? Você já não queria comprar quando você tava empregado? Desculpa essa. É, eu tô esperando o meu presente de aniversário até hoje, né? Caralho, moleque. Eu tô mais vivo, cara. Moleque, na moral. Clipa aí, clipa aí, clipa aí. Que presente de aniversário? Me fala qual foi o presente de aniversário que você me deu. Porque se não fossem os inscritos, nem bolo eu teria. Me fala. Me fala. Me fala. Porra, velho. É o Fire Blast. Porra, Fire Blast. Por que que tu botou esse clipe aqui, cara? Nada a ver esse clipe, velho. Eu não vou subir esse vídeo pro YouTube, não. É que não gerou presente nenhum pra mim. Já tô deixando bem claro aqui. Moleque, olha isso, cara. É brincadeira, é brincadeira. Eu só botei esse final aqui. Hã? Só pra lembrar. Você, Thiago, de comprar presente da Camila. Porra, irmão. E eu comprei. Parabéns. Vários momentos bons dos últimos anos. Tem, pelo menos, ali, clipes dos últimos três anos do canal na Twitch. E isso aqui que você viu, galera, é só uma pequena parte, uma pequena dose do que você pode encontrar lá na twitch.tv barra Jário Plano em Alta. Eu não me dedico mais às lives como eu me dedicava em 2020, 2021. Por conta da monetização, a Twitch virou agora muito difícil de ganhar dinheiro lá. E, assim, a minha vida no último ano, principalmente agora, nesse ano, mudou muito minhas prioridades, né, pessoal? E hoje eu sinto que as lives, elas são muito mais pra trazer uma recompensa pros apoiadores do canal, né? A gente tem lives aí, frequentemente, de mesões de commander com os apoiadores. Tem as lives de análise de commander, de apoiador. Tem a live de draft guiado pros apoiadores também. Então as lives hoje são muito mais recompensas pros apoiadores que acabam virando conteúdo pras outras pessoas também, né? Mas, obviamente, ainda tenho muitas ideias bacanas pra trazer pra vocês. Eu quero trazer mais showmats, eu quero trazer mais campeonatos, torneios de outros jogos. Eu quero voltar a produzir conteúdo de Legends of Runeterra lá também, que é um jogo do meu coração, que eu realmente sou apaixonado. E só não estou produzindo conteúdo hoje por falta de tempo e porque eu quero realmente dar um foco maior pras coisas que estão trazendo um retorno pro canal hoje. E essa coisa é o Magic the Gathering. Queria muito agradecer ao Fariblaz por fazer parte do canal, por ser meu amigo e por ajudar tanto nesses últimos meses aí, até mais, né? A trazer conteúdo de qualidade pra vocês, a trazer um visual bacana, bonito pro canal. Ele é o responsável pela grande maioria das artes de capas do canal, né? E, cara, queria agradecer a cada um de vocês que, ao longo dos últimos anos, fez parte das nossas lives. Eu sei que muita gente parou de assistir as lives por conta do fim da pandemia, do fim do lockdown, voltaram a trabalhar. E vira e mexe algumas pessoas aparecem e dizem que estão com muita saudade, dizem que sentem falta. E, cara, eu só queria dizer que eu também sinto falta de vocês. Eu também não consigo fazer mais live todo dia como eu fazia antigamente. Eu não consigo fazer tantas lives quanto eu gostaria. Então, eu continuo... Eu tenho esse mesmo sentimento de vocês, né? Também sinto muita falta, muita saudade. Mas queria dizer pra vocês que enquanto vocês estiverem aí, enquanto vocês passarem na live vez ou outra, não precisa ser todo dia, não precisa ficar live toda, mas se derem uma passadinha, um pulinho lá e mandarem uma mensagem no chat, eu vou ficar muito feliz e, com certeza, isso vai me motivar a continuar trazendo conteúdo pra vocês. pra vocês e que a gente possa, daqui a um ano, né, trazer outro vídeo de react de vários outros momentos engraçados aí e pistolas da live na Twitch, beleza? Cara, espero que vocês tenham se divertido. Mesmo a galera que não assiste as lives, né, vocês tiveram gostinho aí do que é nossas lives na Twitch. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele likezinho aí, né, e um comentário, né, do que você gosta nas lives ou do que você sente saudades ou do que você gostaria de ver nas nossas lives. Isso ajuda muito aí a gente atingir novos públicos, ao vídeo ter um bom engajamento. E se chegou até aqui, não é inscrito ou inscrita, eu te agradeceria muito se você pudesse se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar mais próximo aí dos 17 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!